Notícias Históricas Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas e geraram algumas incertezas. A compreensão do seu significado explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos Após o cisma das dez tribos, Samária tornou-se a capital do reino que se separara de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, foi sob o domínio romano, sede administrativa de Samária, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram os samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que a semelhança dos ebionitas, dos quais adotaram certos princípios, misturava a prática, a mosaicas, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Publicanos Eram assim chamados, na Roma Antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de Publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso, que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham um horror ao imposto e, por sequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais se podiam encontrar pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se ao manter relações íntimas com eles. Peageiros eram os cobradores inferiores encarregados de receber o pagamento para entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho, o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menos preso, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Fariseus A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. A mais influente era a dos fariseus, que tinha Iléo como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Ircano, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas, com isso, exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis por que eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou, pelo menos, professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que, acima de tudo, prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e levá-lo ao sacrifício. Escrivas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua versão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Sinagoga Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, cito-e Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que eles passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus, seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus e, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios, seita judaica fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tinham nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que fosse filiado a ela e tudo quando se tem escrito a respeito é hipotético. Terapeutas do grego, servir, curar, quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo estabelecidos principalmente na Alexandria no Egito. Tinham intensas relações com os essênios cujos princípios professavam e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que como os essênios representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. de união e o cristianismo. Ou,